Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim trazer essa dica pra vocês que são usuários de iPhone e querem ter um áudio de estúdio usando o teu celular. É só você ter um microfone USB da Maki e usar este adaptador câmera 3 e você terá um ótimo áudio. Olha aí! Olha pessoal, estamos usando o celular, essa imagem é da câmera do celular, o adaptador está plugado que é este adaptador aqui, tá? Que é o câmera 3 e esse áudio que vocês estão ouvindo é do microfone. Vou chegar mais próximo pra vocês verem. Alô, testando. Longe, então dá pra você fazer teu podcast, a tua entrevista, a tua live pro YouTube, pro Instagram, enfim, usando um microfone profissional direto no celular. Pra vocês terem certeza, vou militar o microfone. Voltei falando e está aqui, ok? Fica a dica. Além de usar o adaptador câmera 3 nos microfones USB da Maki, você também pode estar usando na linha Pro FX porque tem conexão USB. Para mais informações, siga a Sigma nas redes sociais e o nosso site Sigma Pro Audio.